Santo do dia 18 de maio, São João I. Eleito para ser o sucessor de Pedro, São João I foi uma pessoa que viveu uma vida de oração penitencial. Ele se oferecia a Deus para que sua vontade fosse feita e sempre buscava ser dócil aos desejos do Senhor. Vamos conhecer sua história e sua oração? São João I nasceu no ano de 470 na região da Toscana, Florencia, na Itália. Ele viveu uma vida de oração e penitência e hoje celebramos a ele. De Florencia, ele partiu para Roma e lá se tornou um sacerdote, um presbítero cardeal. Quando o Papa da época morreu, em 523 d.C., São João I foi eleito sucessor de Pedro. Ele então governou a Igreja Católica por dois anos e meios de sua vida. São João I marcou a Igreja graças a seus muitos trabalhos pastorais. São João I foi o grande precursor do canto gregoriano e também da restauração de diversas igrejas. Contudo, seu objetivo ao viver o papado era de confirmar a fé dos irmãos. Seu serviço era a salvação das almas. O tempo em que viveu São João I era de um contexto político-religioso considerado muito complexo. Naquela época, quem reinava na Itália era Teodorico. Ele era um cristão ariano, o que significa que não era fiel à doutrina católica, mas dizia que era cristão. Teodorico e Justino, outro imperador da época em que viveu o santo, tinham um conflito que fazia com que se chocassem. E foi em meio a este contexto complexo que o Papa João I acabou sendo vítima. São João I foi forçado pelo imperador Teodorico a partir em uma missão. Antes disso, nunca um Papa havia saído da Itália e São João I foi o primeiro a fazer isso. O imperador queria que o Papa fosse um porta-voz da mensagem do arianismo, pois tinha nisso interesses políticos e econômicos. São João I, então, não se agradou com tal missão. Então, ele que era a autoridade máxima da Igreja de Cristo, não perdeu a sua paz e também não abandonou sua obediência a Deus. Foi assim que se tornou o santo em meio aos conflitos. O santo Papa foi então aprisionado pelo imperador Teodorico, que passou a lhe ter ódio e quis que São João I morresse de fome e de sede. Assim, São João I foi marte, indo para a glória de Deus em 18 de maio de 1526, quando tinha 56 anos de idade. São João I, rogai por nós. Amém. Oração para São João I. Com fé, hoje fazemos nossas preces, repetindo a seguinte oração. Oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor de eterna glória, concedei-me pelos méritos do santo Papa João I, a firmeza da fé, da perseverança na vossa doutrina. Dá-me o dom da fortaleza para que eu possa com coragem enfrentar os problemas do dia a dia, sempre confiante na vossa divina providência. Amém. Comencem. Amém. 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 Obrigado.